E aí E aí E aí E aí E aí Como você fez isso E aí E aí E aí Tá tudo bem E aí Não tem pra onde ir Quer sair E aí 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 Espero que você se sinta melhor, sabendo que não vamos desperdiçá-lo. Sabe, eu queria que você não tivesse matado James. Ele era um bom garoto. Eu só estava trabalhando. Na verdade, todas essas pessoas... Foi boa, garota. Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua, Mizu? Sabe, você continua, Mizu? Tchau. Tchau. Corra. Corra. Aí está você. augusto okay? вес Logo. É Jillian. Est словinha assim. Tchau,онí. Veja aqui. Cela vai ser'da. кіú? Obrigado.